Oi, gente! Olha onde eu tô! Sephora! Vou vlogar um vídeo pra vocês aí dentro, ficar ligadinha. Vai ser muito bacana. Vem comigo! O legal, gente, aqui da entrada é que você entra e você já vê todos os lançamentos das marcas que eles têm. Eu tô experimentando aqui um hidratante em gel da Clinique, 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 Cliniques. E ele tá 28 dólares, vem 125 ml, muito interessante pra quem tem pele oleosa. Eu experimentei aqui no meu braço, no meu braço não, na minha mão, e aí a gente vai ver o resultado no final. Não tem cheiro, é sem cheiro. Aí eles estão aqui com essa base da Marc Jacobs, eu vou sair daqui toda pintada, porque eu vou mostrar tudo pra vocês, né? Então eu vou sair daqui toda pintada. Ela é 24 horas de duração. Tem proteção solar de 25, olha, legal, gostei. E custa 40... Nossa, olha essa cobertura! Custa 46 dólares. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu não sou expert em maquiagem, eu só vim aqui mostrar pra vocês uma Sephora dos Estados Unidos, aqui de Orlando, no caso. E eu gosto de maquiagem, né? Então eu venho mostrar, mas gente, amei a cobertura! Nossa, esse hidratante... Apesar de ele não ter cheiro e eu quero cheirar toda hora, ele dá uma sensação de frescor. Parece que a minha mão tá bem fresquinha. Sabe quando você toma banho gelado? Tá dando uma sensação de frescor. Gente, essa aqui é uma base da Tarte, que ela tem várias, inúmeras cores. Eu fiquei impressionada com o tanto de cores que tem. E o legal dela é que ela tem um fator de proteção 15, e essa marca aqui, ela não é testada em animais. Então é uma marca que eu gosto muito. Aqui na Sephora, ela é nova, mas ela não é uma base nova, tá? É agora que começaram a vender aqui. Eu amei a cobertura dela, eu experimentei outra cor. Eu amei a cobertura dela. Apesar de dizer que ela é média cobertura, eu não achei. Eu achei uma cobertura super leve, olha isso. Eu achei super leve a cobertura e amei. Gostei, é uma base que sim, que eu quero experimentar. São produtos da Amazônia, feitas com produtos da Amazônia, né Paulinha? Feitas com produtos da Amazônia, eu quero aproveitar porque é de onde eu nasci, né? De perto de onde eu nasci. Vamos lá, agora tem uma mega novidade aqui pra vocês. Olha isso. Olha esse produto aqui. É uma caneta pra sobrancelha, que tem vários tons. Eu estou passada. Vamos ver como é que sai. Olha aqui. Gente, isso aqui dá pra usar como sobrancelha. Isso aqui dá pra usar como contorno. Isso aqui dá pra usar como delineador. Aqui tá dizendo que ela é pra sobrancelha. Brown contorno pro. Pra contorno da sobrancelha. 34 dólares. E tem uma, duas, três, quatro, cinco cores. Cinco? Uma, duas, quatro. A pessoa não sabe nem contar, mas... Amei. Amei, 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 amei. Sério, deixa eu ver se só são essas cores. Não, presta atenção. Tem várias cores. Tem com cores mais claras, ó. E tem com cores mais escuras e claras juntos. Gente, custa 34 dólares. Uma mega novidade. Olha isso. Ola Flex. Também vende aqui na Sephora. O pequenininho tá 28 dólares. E o grande, que é o shampoo e o condicionador. 28 e 28. E esse aqui é o reparador pra cabelos muito quebrados, muito estragados. Olha. Gostei. Porque um é o número quatro, que é o shampoo. O número cinco. E esse aqui é o número três. Amei, gente. Ola Flex na Sephora. Esse aqui é um perfume da Tom For. Olha a pose que a pessoa faz. Filma, Paulinha. Olha a pose. A pessoa acha que tá em casa, trabalhando. Esse aqui é um perfume da Tom For. Sério. Se vocês pudessem sentir o cheiro desse perfume. Eu tô toda perfumada, que eu já me perfumei todinha. E ele tem agora um Chimer. Um óleo Chimer. Rá. 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 Olha isso. Gente, o cheiro dele é, parece, sei lá, cheiro de praia. O perfume pequeno custa R$122. O Chimer, que tem o mesmo cheiro do perfume, que eu acho que eu vou comprar o Chimer, custa R$100. E esse aqui é o batom deles. Custa R$54. E é com vitaminas C e vitaminas E. É a base de manteiga. Muito bom. Vamos lá. Vamos mostrar o que é mais, o que é mais, o que é mais. Deixa eu mostrar pra vocês agora um produto que eu achei super interessante, que é o Copacabana Bronze Glow Oil. O mais interessante dele é que você consegue misturar ele na base. Olha só. Vou mostrar a textura pra vocês. Não pode colocar muito, porque ele é um óleo, tá? Ele não é... Olha isso. Olha isso. Ele não é um produto não oleoso. Então você tem que colocar bem pouquinho na base, pra poder iluminar a sua base. E ele pode ser usado no corpo também, como iluminador. E ele é bem oleoso. E no rosto também. Amei. O valor dele é R$35 esse aqui. E essa outra cor também é R$35. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Apaixonada.com de verdade. Olha isso. Gente, isso aqui numa perna. Um sapato alto. Olha só. Amei. Eles têm vários outros produtos dessa mesma marca. Olha aqui. Tem o perfuminho, que é um cheirinho de praia. Que vocês não têm noção. E já que a gente entrou na vibe brilho, eu vou mostrar pra vocês um iluminador pra rosto incrível. Vem. Vem, vem e me segue. Agora eu vou mostrar pra vocês um iluminador incrível da Farsali. Que eu tô encantada. Olha isso. O legal é que a textura dele é muito líquida. Olha aqui. Bem líquida. Agora eu vou passar aqui pra vocês. Olha, gente. Vou dar uma espalhada pra vocês sentirem um drama, né? Porque senão fica... Olha isso. Olha esse iluminador. Custa R$40. Ele vem nessa textura. E essa marca é a mesma marca, eu até peguei aqui pra vocês verem, desse serum antioxidante. É um unicórnio, ó. É aquele serum que você usa antes da maquiagem. Pra iluminar a pele, hidratar, revigorar. Olha isso, gente. Eu tenho e eu amo. Não posso nem falar nada. Porque eu amo essa essência, esse serum. Eu vou ver o preço pra vocês. Eu não me lembro. Mas eu vou deixar aqui nas descrições aqui embaixo. Porque eu tirei de lá da gôndola deles. Tem também... Eu vou ficar toda iluminada. Porque eu quero mostrar tudo pra vocês. Tem também esse iluminador na Anastasia. Que é... Vem seis iluminadores. E uma palette. Custa R$45. E são vários iluminadores. Olha só. Olha isso. Eu vou passar aqui no meu braço. Pra vocês terem noção da diferença de cor deles. São seis, tá? Mas olha esse iluminador. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem ver essa loucura? São seis iluminadores por R$45. Tem esse aqui. Que eu e a Paulinha vimos também. Da Milk. Que ele é incrível. E ele deixa a pele super macia. Também achei incrível. Esse da Milk custa R$30. Achei o preço super acessível. Olha. Esse aqui é o da Milk. E ele é em pasta. R$30. Olha o tanto que vem. Achei super acessível. Amei. E são os iluminadores do momento aqui. São os mais bonitos que eu vi. Porque aqui é uma ala só de iluminador. São os mais bonitos que eu vi. Mas esse da Farsali me surpreendeu mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma marca que eu tô encantada. Que é uma marca pra pele. É uma marca coreana. Amor e pacífica. Excelente. Maravilhosa. Tô encantadíssima com ela. Eu vou tirar tudo isso aqui do meu braço. Com o produto deles. Que vocês vão ficar enlouquecidas. Vem. Vou falar pra vocês sobre essa marca aqui. Amor e pacífico. É uma marca coreana. Tem vários produtos. Eles têm probiótico na essência da marca deles. E você consegue tratar o problema de dentro pra fora. Então todos os produtos deles têm probiótico. Esse aqui é um CC Cream. Que você... Líquido, tá? Que você passa com a esponja. Deixa eu passar pra vocês verem. É exatamente assim. Você fica... Dá batidinhas na sua pele. É uma cobertura leve. Não é uma cobertura pesada. E ele fica molhadinho. Depois você passa um... Um pó em cima. Pra poder... Ele não ficar tão molhado. Tá vendo a cobertura dele? Gente, eu não acho que isso é uma cobertura leve. Eu amei. Ele trata. Ele tem vitamina C. Ele tem proteção solar. Então é super, super, super indicado. Eu vou agora tirar esses produtos aqui que eu passei. Eu vou tirar com esse demaquilante deles em óleo. Presta atenção. Eu vou fazer aqui pra ficar mais fácil. Vou fazer do jeito que a moça daqui me ensinou. Vou tirar com esse demaquilante em óleo. Olha isso. Ai, meu Deus. Vai ficar muito oleosa a minha pele. Não. A sua pele vai limpar totalmente. É justamente por isso. Porque o óleo, ele vai penetrar nos teus poros. E limpar toda a tua pele, gente. Tô encantada com essa marca. Olha isso. Você compra uma toalhinha daquela de remover maquiagem. E usa só a toalhinha. Aí tá. Acabou. Tirou o óleo com a toalhinha. Aí você vem com a água que eu vou pegar aqui pra vocês. Espera aí. Aí você vem com essa água aqui, ó. E aí você faz isso. Lava. Tira o excesso do óleo. Tirou o excesso do óleo e do produto. Tua pele tá limpíssima. Pronta pra... Pronta pra... Agora eu vou fazer todo o processo. Porque eu quero mostrar pra vocês todo o processo. Aí você vem com o tônico. Que custa 50 dólares. E é um tamanho grande, tá? É um tamanho bom. Tudo muito, muito cheiroso. O tônico. Deixa eu fazer isso aqui que eu sujei. Amor e pacífico. Tô apaixonada por essa marca. Lembrando, gente, que a pele das coreanas... E as coreanas são referência no mundo inteiro. Porque elas têm a pele mais bonita do mundo. Depois disso você vem com a essência. A essência eu sempre indico que você passe com os dedos. Porque ela absorve mais rápido. Depois da essência você pode aplicar qualquer produto. Pra que serve a essência? A essência serve pra limpar a pele das impurezas do dia a dia. A essência serve pra firmar a pele. A essência serve pra absorver o produto que vem depois. Absorver muito mais o produto que vem depois. É como se ela estivesse abrindo os teus poros pra receber o produto que vem depois. Então as coreanas, elas não vivem sem essência. E isso é cultural delas. Elas usam a essência sempre de manhã, de tarde, de noite. O tempo que elas forem limpar a pele. Então é um produto super importante pra ser usado. E eu gosto de falar sobre isso porque ajuda as pessoas que não têm noção do que é a essência. E a gente aprende aqui e eu tô passando pra vocês. Não sou expert, não sou dermatologista. Mas eu aprendo aqui com quem entende e faço pra vocês também. Mas qualquer produtinho é importante vocês perguntarem antes pro dermatologista de vocês. Se é bom pra pele de vocês ou não. Lembrem disso. E pra encerrar aqui na Sephora. Eu vou falar sobre uma marca que é maravilhosa. Eu amo essa marca. Descobri não faz mais de seis meses. E tem resolvido muito na minha pele. É um CC Cream. Eu gosto muito desse CC Cream. Da It Cosmetics. Além de ele ser... Ele diz que é full cover. É... Cobertura grande e alta. Ele é anti-idade. Ele é um hidratante serum. Gente, vocês não têm noção desse produto. Eu uso, super indico. Eu adoro demais. Apesar de ele ser uma cobertura alta, ele fica super leve na pele. Olha isso. E o legal é que ele é anti-idade. Ele trata a tua pele. Ele ainda tem proteção solar. Então tu pode fazer o seguinte. Tu pode só usar ele e um pó compacto e um blush. Já tá linda. Eu faço isso todo dia. Eu uso praticamente só ele e a minha basezinha Lancome que eu amo. Quase todos os dias. Eles têm também esse CC Cream em pó. Olha só. Muito bacana. Pra quem não gosta de CC Cream líquido. Aí eu venho pra cá. Que eles têm esse produto aqui. Que é pra pele acneica. Que promete cobrir toda a acne da pele. Olha isso. E é mate. Então é pra pele acneica mesmo. Muito, muito, muito bom. Promete clarear. Promete tirar as manchas. 28 dólares. E essa marca vale super a pena vocês pesquisarem. It Cosmetics é uma marca que não é tão nova. É uma marca nova. E tá um maior sucesso aqui nos Estados Unidos. O maior sucesso. Vale a pena conferir sobre essa marca. Tem também Bye Bye Poros. Deles. Tem várias coisas. Eles têm várias coisas. Super cheirosinho, gente. Eu venho aqui na Sephora e eu fico horas aqui me perdendo com os produtos. E querendo saber sobre todos os produtos. Normal, né? Meninas. Mulheres, né? E aqui a gente pode limpar, experimentar de novo, limpar, experimentar de novo. A gente se perde aqui dentro. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse foi o primeiro de muitos vídeos que eu vou fazer aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um recadinho pra gente dizendo que gostou, dar like, indicar pra amigos. E fiquem ligadinhas que a gente vai mostrar muito mais coisa. Vamos fazer muito mais vídeo. E deixa pra gente um comentário dizendo o que você quer que a gente fale. Ah, eu quero que tu mostre tal loja, eu quero que tu mostre carrinho, eu quero que tu mostre isso, eu quero que... Deixa pra gente um comentário de vocês que é super, mega, hiper importante. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente.